Você não sabe nada do meu coração Eu não quero contar Eu guardo segredos no fundo do peito Feito um mar de elonja Eu sou uma esquina de frente do ador Uma rua sem saída Eu sou o navio que leva o amor Sou casa despedida E sou o detalhe para esconder Sou garoto de uma paixão Você não vai me descobrir Não vou deixar Se eu não sentir seu bem querer Eu já deixei me seduzir Me perfumar Depois sofrerá Levo do meu suor do corpo Nunca será ilusão Mas não te amo, minha paz Meus pés no chão Você não sabe nada do meu coração Altiza Carize e Marquinhos Pequedinho Amém 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 Obrigado.